Bom dia, gente! Boa tarde, boa noite, a não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo. Gente, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês plantas que são fáceis, fáceis. É pra aquela pessoa que trabalha fora, que chega em casa, que não tem tempo pra nada. Eu não mostro só suculentas, tá? Quem gosta de suculentas, vai lá pra trás nos meus vídeos, vocês vão encontrar quase só suculentas. Gente, aqui eu tenho essa planta, acho que é aspargo. Pelo menos aqui no meu cultivo, gente, eu não gosto de água de jeito nenhum e outra coisa, eu gosto de sombra, tá? É uma planta assim que não precisa olhar pra ela, que ela fica bonita assim, ó, desse jeito, ó. Sem nem nada de tratamento, inclusive até a terra dela é uma terra pobre. A única coisa que eu coloco aqui são cascas de ovos, gente, que até fazia tempo que eu não colocava. E aí eu resolvi colocar hoje, porque eu resolvi olhar pra elas, pra mostrar pra vocês, pra quem não tem tempo, gente. Gente, planta simples, essa aqui é uma planta que também, ela não exige nada. Gente, ela não exige nada, não precisa olhar pra ela, ela é incrível. Aqui não leva a mal que são as galinhas e os perus do meu vizinho. Gente, essa aqui, se vocês pegarem um galinho desse aqui, ó, ó, um galinho só, e fincar numa terra, ela vai pegar que é uma maravilha, gente. Eu acho ela super ornamental. Isso aqui fica muito bonito pendurado. Eu tinha ela pendurada linda, mas eu exagerei, porque o vaso é grande, ó. E aí ficou muito pesado e ela acabou caindo, tá? Mas coloca vocês um vaso menor, mais leve e pendura. Ela vai pegar sol, ela vai pegar chuva. E ela vai ficar bonita. E se vocês colocarem ela na sombra, ó os perus cantando. Se vocês colocarem ela na sombra, gente, ela vai se dar muito bem na sombra. É uma planta fácil. Outra planta fácil é a jiboia. Gente, a jiboia é a única coisa que ela precisa de água. Água e sombra, tá? Ela, na sombra, tu vai molhar ela uma vez por semana. Eu sei porque eu molho as minhas uma vez por semana. Essa aqui é variegata. Ela tem a folha aqui esbranquiçada. Gente, ela é fácil, fácil. Esse vídeo hoje é pra planta fácil. Pra quem não tem tempo, então agora não tem mais desculpa, tá, gente? Essa aqui, que chamam ela de serpentina, popularmente falando. Gente, essa aqui eu não olho pra ela nunca. Se tu for começar a regar e a cuidar, ela morre, tá? Essa pode botar no sol, deixa lá pegando sol, chuva, que ela vai se criar tranquilamente. Eu acho ela super ornamental também. Essa aqui, gente, ela é uma planta facílima. Ela se cria dentro de casa, dentro do banheiro, na sala, no sol, em qualquer lugar que vocês colocarem. Olha o Espírito cantando. Qualquer lugar, gente. Olha, eu ganhei uma mudinha. Olha como ela já tá linda. Qualquer lugar que vocês colocarem, ela é incrível. Como ela se dá bem, gente. Aqui eu tenho uma outra, que isso aqui é mato na rua, né? E olha como ela é ornamental. Gente, essa aqui, nas eleições de quatro anos atrás, eu ia passando na rua, fui votar. E tinha um pessoal limpando um terreno. Eles estavam jogando isso aqui na rua. Como eu tava jogando na rua, tinha tanta, tanta, né? Porque isso aqui é mato. Eu peguei uma mudinha, que tava lá jogada na rua, e trouxe pra casa, gente. Olha que coisa mais linda, plantei nesse vaso aqui. Vou te falar, essa aqui, ela não gosta muito de água. Também é aquela planta que tu larga lá, porque tu não tem tempo. Se tu colocou... Eu, no meu caso, ó, gente. Ela, ela, tu sai na rua, tu vai ver muito delas na rua, tá? Pegando sol, pegando chuva, e só e nada mais. Eu não gosto de botar a minha no sol, porque chega uma hora que ela fica com essas folhas todas enroladinhas. Que é pra proteção, né, do sol, elas enrolam. Eu não gosto dela enroladinha, então eu tenho ela na sombra, que aqui é minha área de serviço, gente. Olha, as costas dela é assim, arrocheadinha. É uma planta fácil, essas plantas não é planta cara. Aqui eu tenho a minha begônia. Essa begônia é outra, gente. Ela é incrível. Como ela não exige cuidados. Aqui ela tá peladinha, ó, sem folha. Porque eu gosto dela como arranjo de mesa. Então, eu não gosto que ela tenha folhas no caule. Eu gosto só em cima. Tanto é que eu tirei mudas, gente. Tirei mudas aqui, ó, dela. Tá aqui, num cachepozinho de madeira. Gente, até no banheiro. Pra quem gosta de colocar plantas no banheiro. Aliás, pessoal, eu vou fazer uma hora, um vídeo lá no meu banheiro, pra mostrar pra vocês que eu tenho plantas no meu banheiro. Aquelas plantas que se criam muito bem. A Jade é uma outra planta excelente. Ela é linda e excelente, gente. Então, é o seguinte. Se ela pega sol, ela vai ficar com as bordinhas avermelhadas. Vocês estão vendo? Eu tô aproximando. Ela fica assim, ó. No sol. Com as bordas avermelhadas. Agora, se tu só tem sombra, não tem problema. Ela vai ficar verdinha, verdinha. E ela não gosta muito de água, não, gente. Porque ela é da família das suculentas, tá? Não precisa botar muita água, não. Aqui eu tenho uma outra jiboia que tá enrolada. Essa aqui não é variegata, gente. Essa aqui é outra que se cria em banheiro, em ambientes que não tem sol, em ambientes de sol também. Como queiras. Como... Do jeito que tu quiser cultivar. Uma outra aqui, que eu chamo de jiboia. Ela é igual a jiboia no tratamento. Dizem que não é. Ela tá toda enrolada, gente. Porque senão ela ia tá arrastando lá no chão. Essa aqui é pra ser a jiboia prata. Ó, os perus do meu vizinho hoje estão... Estão empolgados. Aqui eu tenho uma... Essa aqui eu tenho lá na frente de casa, gente. Eu já mostrei pra vocês. Plantado num vaso. E cada vez que eu mostro ela, eu digo que eu tenho aqui nos fundos, no vaso. E que eu vou mostrar. E hoje eu tô mostrando. Olha só que coisa... Gente, olha a... A florzinha. Gente, essa aqui é outra. Que eu tava passando na rua e tavam limpando a sede aqui na frente de casa. Estavam jogando na rua e eu peguei um galinho. E eu tenho ela aqui, ó. Pendurada. E recentemente eu fiz a muda quando ela encheu o vaso, gente. Ela vai ficar muito linda. E é outra. Tu quer plantar, cultivar na sombra? Ok. Quer cultivar no sol, no banheiro? Aonde tu quiser. Ela é simples, ela é barata. Em qualquer terra ela se cria. Ela é super ornamental. Eu acho ela linda. Simplesmente linda. Aqui eu tenho a Iônio, né? Que essa é da família das suculentas. Pra quem gosta de suculenta, gente. Eu mostrei lindos arranjos aqui no meu vídeo passado. É só ir lá dar uma olhada. Aqui é o meu lírio. Que não está com flor agora. Mas ainda que não tenha flores, o lírio é um espetáculo. O lírio, se a gente bota na sombra ou se bota no sol, vai dar da mesma forma. Ele é incrível. Quando enche de flores, gente. Isso aqui é um espetáculo, viu? Tem um outro aqui. Eu tenho dois vasos de lírio. Gente, eu acho que essa aqui é a Tradescantia. Se eu não me engano. Não sou boa em nome de plantas. Isso aqui é outra, gente. Que é mato na rua. Ela está aqui pendurada. Gente, olha como ela é pendente. Gente, simples. Solo pobre. Solo pobre. Pendurada aqui no meu arame. Dos fundos de casa. Gente, pode esquecer dela. É sol e chuva. E eu acho ela simples, barata. E ornamental. Demais da conta. Aqui eu tenho uma outra, gente. Eu vou sentar aqui, gente. Eu boto uma cadeirinha aqui pra sentar e tomar chimarrão. A almofada vermelha já é com motivo de Natal. E os perus do vizinho estão felizes hoje. É porque o tempo está pra chuva. Gente, essa planta aqui, ó. Ela é uma planta que também ela... Essa aqui, se tu quiser cuidar dela, ela vai morrer. Pelo menos aqui no meu cultivo é assim. Tu planta ela e larga ela. Ela gosta de sol. Essa aqui, tu não bota na sombra. Eu tenho uma floreira lá na frente, linda com ela. Tenho um vaso lá na frente, pendente, pendurado, gente. Isso aqui, se tu pegar um galinho e botar na terra, ele vem que vem. Pra forração de jardim, ele é maravilhoso, gente. Isso aqui não exige nada de ti. Olha, o meu vaso, não dá nem pra enxergar o vaso. De tanto que ela cresceu. Essa aqui, pendurada, ela é lindíssima. E não pendurada também, gente. Olha que maravilha. Então, era isso hoje que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. São as plantas simples, fáceis de cuidar. Quer botar no sol, bota. Quer botar, exceto essa aqui, né? As outras todas. Quer criar no sol, cria. Quer criar na chuva, cria. No banheiro. Gente, eu vou, repito, eu vou filmar ali. Dia desse o meu banheiro. Lá eu tenho algumas coisas. Essa aqui dá pra botar no banheiro, na sala. Aonde quiser, esse lírio. Todas elas, gente. E a Iônio, por acaso, tá aqui. Mas ela não se inclui junto com essa simples. Porque ela precisa de sol. É da suculenta, da família suculenta. Solo rico. E é outra coisa. Mas essas outras, gente. Eu aconselho vocês, olha. Plantem aí essas belezuras. Que vocês não vão se arrepender. Olha que coisa mais linda, gente. Eu acho tão ornamental. E quem gostou, deixa o joinha. E eu tô indo. Muitíssimo obrigado pela atenção. E repito. Quem gosta de suculenta, vai lá nos meus vídeos. Vocês vão ver muito arranjo de suculentas lá. Tá bom, gente? Até a próxima.